Música 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 Here in the garden, let's play a game I'll show you how it's done Nesse jardim vai Tinha ficar Vamos nos divertir Ela me sonreia É o que eu busco Ver ela feliz Escuchar sua risa Jocar em cima Quanta magia Estar e aguardar Lá volar Via Estou a maradosna Que falam de sua idade E toda luz O que viás Com tantos dias Aqui sozinho E a nos sentir Passar Estra o clipe Estar no Dóxos deixe friar I misshargo Estar no Estar no Estar no Dóxos Es por Estar no A mi Correño Moja Dóxos Acrediremos Adicante Dóxos 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 É Ás Dóxos Dóxos Vê-se me deu de fase. Absolut. Vê-te nos treba. Vê-se no convite de te dar. Vê-te te-au lăsat. Vê-te te-au lăsat. Cu toții au plecat Fără tine. Cunhue eu salsi. Cunhue eu tinge. issement de văcă pie. Doastră-te ta-da. Acabene a-a de la. Vê-te te-au lăsat. Nu-l am fi. Nu-l am fra. Nu-lu-l fără. Nu-l am fără. Vă-l am fără Aqua. Bidir remain fără. Tidã l-ntang. Tidã obort ave. Nói... Cô... Biê... Biê... Ngoài... Ngoài...